Meus amigos, bom dia, hoje 14 de novembro de 2017 Terça-feira, terça-feira, véspera do feriado Estão aí os meus amigos que estão aniversariando hoje Zuleka Silveira Mota Mara Funks, Taumaturgo Meu colega advogado Taumaturgo Maiana Gomes Maiana Gomes está aqui Lúcio Salazar Júnior, Lucinho Amélia Rocha, professora Amélia Rocha Alberto Magno, Gontígio Mendes, Célio Guimarães E Bete Coelho, Bete Coelho Então eu estou aqui, parabenizando aqui os amigos Desejando aqui muita paz, muita saúde, muita prosperidade Tudo de bom